Esta é a nova Super Van Combat Carrier da Micro Machines. Um veículo de combate que transporta uma enorme base militar. Protege as suas tropas e dispara os mísseis para derrotar as forças do mal. E quando a batalha acabar, é só fechar e levar. Super Van Combat Carrier Micro Machines. Da Concentra.